Eu te proponho Nós nos amamos Nos entregamos Nesse momento Do meu lá fora Deixar ficar Eu te proponho Depois do meu corpo Depois do meu corpo E além de tudo Depois do tudo Te dar a minha pressa Eu te proponho Amado velha Você dançada Te dar o meu braço Com o meu abraço Mas não consigo Eu te proponho 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 Guarda-me na paz desse lugar Por acaso, feridas e a dor Me faz se voltar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem quiser Mesmo ferido de espinhos E a chuva passando Se ficaram vagas em mim Mãe tira no meu coração E aqueles que eu vi sobre o meu Esperam em mim Se ocupar meu corpo na dor Me adivinhe o peso da cruz E descenda por mim Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida No meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino O meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Grande amor Grande amor se salva É o pedido A misericórdia É o perdão A cura do corpo É o pé A salvação Pobres Pobres pecadores Pobres pecadores Pobres pecadores Amado em paz, Santa Mãe de Deus, de verdade, de todos. Dizem-lhe aos vossos pés, Estreguem-lhe aos vossos mãos, Dizem-lhe aos vossos pés, Estreguem-lhe aos vossos irmãos, Nossa Senhora ideal, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino, Nossa Senhora ideal, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino, Do meu caminho, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino, Do meu destino,